Olá meninas, no vídeo de hoje eu não vou aparecer, tá? Mas vou gravar aqui os meus móveis de pallet que vocês estavam pedindo pra ver, tá? Então aqui, esse é o meu balcão, tá? Onde eu coloco todas as bagunças. Essa caixa daqui é de bagunça, eu tirei pra mostrar detalhadamente pra vocês. Olha só, aqui ó, como é o balcão. Temos essa gaveta aqui ó, que eu mandei fazer, tá? Ali é álcool. Olha só, tá vendo como é o meu balcão? Olha só, deixa eu mostrar de longe aqui pra vocês terem uma ideia como ele é. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como ele fica quando as pessoas chegam na loja, ó. Tá vendo? E lá é as divisões dele, ficou perfeito meninas, perfeito, perfeito, perfeito. Olha só, tá vendo? Ele é lindinho, né? Ó, e aqui é o provador, olha só. O tamanho dele, vai quase até o teto, olha só. Ele tem uns dois metros. Tem as medidas dele aí já, viu? no canal pra vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. Ó, tá vendo como ele é? Todo de palette. Aí aqui, coloquei esse negocinho aqui pra colocar as roupas, as mulheres penduram as roupas. E mandei fazer esse espelho, olha só. Percebem que aqui não é todo de madeira não, tá vendo? Aqui, aí o cara foi e colou o espelho nas madeiras de trás, tá vendo? Mas olha só, deixa eu mostrar de longe pra vocês, ó. Como ele ficou, tá vendo? E aqui é a mesinha que vocês estavam pedindo tanto pra ver, olha só como ela é. Tem as gavetas, deixa eu puxar aqui a outra, ó. Tá vendo? Dá pra ver direitinho, né meninas? Como ela é. Deixa eu mostrar aqui de frente. Aí mandei colocar esse tampo de vidro nela. Como foi que ela ficou? Tá vendo? Ficou linda, né meninas? Belíssima, tá vendo? Aí aqui é todo o tampo de vidro dela. Olha só ela de longe, como é que ela fica. Tá vendo? Ela fica aqui no meio da loja, ela fica bem no meio. Não precisa vocês gastar tanto, olha só. Tô mostrando de todos os ângulos pra vocês, como ela fica. Eu mantenho ela fechada, sabe? As gavetas dela. Porque na realidade, meninas, eu mandei fazer essa mesinha pra colocar joias, né? Colocar joias também. Só que até agora eu não tive condições de investir em joias. Então, por enquanto, eu tô usando ela assim, ó. Coloco o cintinho em cima, lingerie, que eu também vendo lingerie, sabe? Eu faço assim. E vou levando, né? Até quando Deus me der a oportunidade de eu poder ter o dinheiro pra investir em joias, que eu pretendo. E aqui é a arara que eu falei pra vocês. Olha só. Ó. Ó. Lá vai até o teto, praticamente, tá vendo? Dá pra ver detalhadamente, né, meninas? Olha. Tá vendo, né? Tô fazendo bem direitinho pra vocês verem. Porque se vocês quiserem copiar, lembrando que o tamanho e as medidas dela já tem um vídeo aí no canal. Então, corre pra assistir, tá? Que tem todo o tamanho e as medidas pra vocês se basearem nela, ó. Olha só. Que linda que ela é. E detalhe, viu, meninas? Que aqui eu coloquei ela só em uma. Só que ela fica em duas araras, entendeu? Ó. Tá vendo? Tem um negocinho aqui. Tá vendo que é da outra arara, né? Que eu coloco aqui no meio. Se eu quiser colocar só luzes e aqui o outro. Vai de um lado ao outro, entendeu? Que ela pode ser duas repartições. Aqui e aqui. Só que essa daqui eu deixei ela toda com vestido, entendeu? Aí pronto. Porque ficou mais organizada ela só com vestido. Porque aqui tem muitos vestidos aqui na loja, meninas. Mas ela é belíssima, né? Belíssima mesmo. Tá vendo? Então dá pra vocês copiar também. Eu não tenho muito móvel de palete, meninas. Mas não tenho mesmo. Aí eu adaptei esse espelho aqui, ó. Fiz um detalhezinho ali, tá vendo? Ó. Um pedacinho de palete. Isso tudo é na garagem da minha casa, tá, meninas? Gastando pouco. E olha só. Aqui é um baúzinho que eu coloco também cintos. E deixa eu tirar aqui pra vocês verem rapidão. Rapidão, meninas. Espera um pouquinho o que tem aqui dentro do baú. Olha só. Ó. São os cabides, né? A gente vai vendendo e vai colocando ali e guardando, né? Olha só. Ficou ótimo esse baú. Que eu fiz ele pequeno. Mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Vai depender do espaço que vocês tenham aí, né? Na loja de vocês. Tá vendo como ficou perfeito? Então, meninas. Gastando pouco. Tá vendo? Vocês podem também. É só vocês se dedicarem. Olha só. Pra vocês terem uma noção de como fica o provador. Tá vendo? Fica lindo ele, ó. E ele é grande, viu, meninas? É grande. Cabe duas pessoas dentro. Tá vendo? E olha só o balcão. Tá vendo? Que bonitinho o balcão. Então, vocês podem estar fazendo aí na loja de vocês também, meninas. O importante é você começar, tá? Porque, assim, na vida nada é fácil, né? O que eu faço, já fizeram. Mas, com Deus no controle, a gente consegue nossos objetivos. Mas consegue mesmo, olha. Tá vendo? Belíssimo. Aí, aqui, eu mandei fazer a cortina que vocês... Aqui, eu mandei fazer. Eu não comprei, não, sabe? Assim, pronta. Eu mandei fazer. Ficou perfeita. A menina que fez a minha cortina, ela fez na medida certa. Certinha, certinha. Então, meninas, tá vendo? Eu não tenho muitos móveis de pallet aqui na minha loja. Eu só tenho esse balcão. O provador. Essa mesinha aqui. Belíssima. Porque, eu digo assim, mesinha. Mas, ela é bem larga, viu? Bem larga mesmo, assim, ela. E alta. Que ela ficou muito, muito bem adequada aqui na loja. E o baúzinho que eu tenho ali. Que eu coloquei junto com o espelho, que parece até que é um móvel. Porque o espelho quebrou, na realidade, meninas. Aí, eu peguei e mandei cortar. E aproveitei o resto. Porque ele era bem grande, esse espelho. E aqui, olha como ela fica, arara. Eu tô mostrando e demorando pra vocês se basearem bem direitinho mesmo, quando vocês forem fazer o móvel de vocês. Entendeu? Pra ver cada detalhezinho. Cada detalhe mesmo dela. Ó. Eu mandei fazer só uma. Mas, você pode fazer duas. Ó. E eu, não mandei fazer um pezinho, não, meninas. E esqueci, né? Coisa que vocês podem mandar depois. Fazer o pezinho pra mesa de vocês. Vocês é quem sabe, né? Então, pronto, meninas. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, tá? E um beijo pra vocês. Olha só. Não esquece de dar um joinha. Se inscrever no meu canal, tá bom? Que eu vou providenciar vídeos melhores do que esse pra vocês, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Tchau.